Um posto de combustíveis, poxa vida, continua acontecendo, hein? Foi assaltado em Botucatu. E aí uma câmera de segurança do estabelecimento acabou filmando toda a ação. Ação essa que levou pelo menos, menos, né, de 30 segundos. O bandido é hábil, né? O bandido é... ele manja. Vamos falar com a Ana Paula Gonçalves? Essa turma tá trabalhando, tá cortando um dobrado, que nem diz o Rodrigo Moterani, hein? A nossa Duda Carinheta, Ana Paula Gonçalves, Fernando Garcia, trazendo e participando sempre ao vivo com a gente duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Quanto precisar, uma turma boa de prosa, boa de papo, que sabe de tudo. Falando especificamente desse caso, né, Ana? Continua o drama dos funcionários de postos, né? De combustíveis, lojas de conveniência, etc. Maneira rápida, na cabeça do bandido é uma maneira rápida de conseguir dinheiro. Ele tá precisando de dinheiro, precisa pagar a boca de fuma, etc. Vai lá onde ele acha, na cabeça dele, que tem o dinheiro. E aí, só pra você ter uma ideia, bandido armado vai em posto de combustível, em loja de conveniência, muito mais do que os próprios clientes, é. Você vai abastecer uma vez na semana, duas semanas? Não, tem bandido que vai duas, três vezes por semana. E é difícil, porque esse povo que trabalha, né, Ana, eles têm um medo. De repente, não sabe se vai voltar pra casa, minha amiga. E aí, foi mais um fato, mais uma situação, e gente com arma apontada em direção à própria cabeça, né, Ana? Pois é, né, Coline. Uma situação que assusta quem trabalha, né, no local, ali no posto de combustíveis, que acaba se sentindo vulnerável, né, às vezes, em determinados momentos, a gente diz fora de hora, né, durante a madrugada, como foi o caso que aconteceu, esse caso lá em Botucatu, mas também clientes, né, que às vezes estão ali naquele momento e ocorre o assalto. E foi o que exatamente aconteceu nesse caso que a gente vai contar, Coline. Esse assalto que foi por volta das três da manhã, nesta loja de conveniência, em um posto que fica na Avenida Doutor Vital Brasil, lá em Botucatu. E olha, as imagens da câmera de segurança mostram exatamente os dois homens aí, um deles armado, invadindo o estabelecimento e apontando a arma, então, pro funcionário do caixa. Já vão direto ao ponto, né, e uma pessoa, provavelmente ali, um cliente que está no local, as imagens mostram, fica ali parado na mesa, observando essa ação que durou menos de 30 segundos. Eles fugiram, então, rumo à rua Visconde do Rio Branco e até o momento, Coline, ninguém foi identificado e preso. Ficou um grande susto aí, principalmente pro funcionário do caixa e esse possível cliente também ficou ali, né, só observando a ação rápida dos bandidos.